Não aprendi esses arranjos tudo aqui. O John Miller já participou com a gente fazendo composições dele, já participou cantando, interpretando outras canções. O foco principal do John Miller é a música brasileira. Até comentei aqui no ensaio da banda, em uma das composições que vocês... As duas composições são lindas, mas tem uma aqui que eu comentei com o pessoal, que é Fronteiras, que nós vamos falar depois dela. Eu considero uma baita da composição a nível nacional. Era um cara que tinha que estar estourado na rede nacional por conta dessas composições lindas. Às vezes, infelizmente, o Brasil demora a reconhecer um compositor, um cara que faz a música brasileira, que é a nossa música brasileira riquíssima. E a gente dá valor. Parece que Santo de Casa não faz milagre. Mas já parabenizo... Já falei uma vez por um pouquinho, eu encontrei aqui no palco, falei, ó, linda a composição que nós vamos apresentar daqui a pouco. Mas, agora, John, eu queria que você fizesse o seguinte. Vou te lançar um desafio. Quem sabe faz ouvir, meu louco, meu! Então, eu sou umas três vezes menor que o Faustão e mais... Só de pé, né, que eu sou fininho. Mas aqui está acompanhando. Qual foi a tua primeira composição, John? Vocês lembram dessa primeira composição? Lembro. Inclusive, tem um artista aqui, né, um músico, que fez comigo essa música, que é o Maicon. O Maicon já tocou comigo essa música. E a primeira composição... No festival que vocês foram também, vocês participaram de um festival com essa música? Exatamente, exatamente. Minas Gerais. É isso mesmo. Botei numa fria, assim, para ver se aguentava, né? Mas, brincadeira, brincadeira à parte. A música se chama Abolição do Preconceito. Foi a divisão, né, da minha carreira até então, porque eu tinha a banda Tribos da Lua, que era uma banda de reggae, e estava começando a pensar já no trabalho autoral, na onda da música brasileira, e eu tinha essa canção guardada, assim, a primeira, né? Estava começando a compor. E Abolição do Preconceito foi a primeira música que eu fiz fora da Tribos da Lua. Que legal. E você sabe tocar um trechinho? Lógico que sabe, né, Pô? Eu não sei se lógico... Hoje eu quero lhe falar, preste muita atenção Eu estou na paz e já peço pro meu irmão O que quero lhe falar vem do meu coração O preconceito já não pertence a mim, não Pode ser branco, ser negro ou amarelo Pode ser rasta, teu ou vem do clero Pode ser branco, ser negro ou amarelo É isso aí. Show de bala, show... Eu lembro... Eu lembro que nesse período até o pessoal... O Maico, o Juan foi junto, né? Nesse festival... Eu lembrei que o João também... Vou ver aqui, o João Brite... Ele fez participação também quando a gente tocou essa música no Fuca, não foi? Foi, João? Fez a flauta do arranjo e... A gente teve uma premiação e tal, foi bem legal. Eu lembro que daí eles colocaram o músico no local aqui E participaram, acho que vocês ficaram quase uma semana fora, né? Nesse festival, né? Ah, o de Minas foi. É, o de Minas, é isso que foi quase uma semana. Pô, então, o João... Pô, foi lançado o desafio... Quantos anos faz essa música já? Uns 10 anos, por aí? 10 anos. É, pelo menos. É o mínimo, acho que é. O Margo ainda tomava pule. E o Maico teve o festival que a gente fez essa música, ele tocou trombone, sax e flauta. E num espaço de 40 segundos, assim, ele tinha que trocar os três instrumentos. Se vira nos 30. Aí, ó, combina com o programa... Muito legal. Muito boa. Então, nós fizemos ali... Ah, como que tá o nosso tempo, a senhora Daniela Alangeira? Ah, tá doido. Eu beio como é que foi.